Música Mais uma isca também que vocês devem conhecer Que tem na sua caixa de pesca É a Lantejo Essa isca tem muito versátil também Ela tem um nado muito equilibrado Irita bastante o robalo Não só o robalo, mas com outros peixes também Então o trabalho da Lantejo Como é uma isca de meia água Então ela vai nadar a meia água Essas três formas de trabalhar ela Você pode usar ela com um stick Você dá um toque e deixa ela subir Você pode usar ela também Nadando normalmente Ou então fazer um nado errático Que imita um peixe ferido ou em fuga Então vamos para o primeiro trabalho Vou arremessar O primeiro trabalho é como um stick A água Você usa ela como um stick Ela vai mais fundo E dá um toque na vaga E dá um toque na vaga Depois dá dois toques embaixo da água Ela vai mais fundo ainda Mas o interessante é que você deixa ela subir E dá um toque na vaga E dá um toque na vaga E dentro de ponta de vaga para baixo Agora eu vou mostrar para vocês O trabalho comum dela Que é somente o nado Você arremessa e vem recolhendo Eu vou recolher devagar Para vocês poderem ver ela Porque ela desce o ninho Você vem recolhendo devagarinho Está certo? Olha lá E ela vem lá embaixo É o trabalho normal dela Você só recolhe a isca E agora o terceiro trabalho Que eu acho mais interessante É esse aqui Você arremessa Está na água E você vem fazendo esse trabalho aqui Dando um toque seco na isca Ela sobe, ela desce Ela vem por cima, ela vem por baixo E imita um peixe ferido em fuga Agora eu vou mostrar os três modelos Aqui nas minhas mãos Primeiro modelo Estique Trabalhando com um estique Você joga Mesma sequência do estique Você vai dando toques de ponta de vaga Deixa subindo Dá toques secos Esse é o trabalho do estique Segundo, o nado não tem muito segredo Você arremessa a isca E simplesmente vem recolhendo Ou você lhe põe mais devagar Ou você lhe põe mais rápido Ou mais devagar E assim vai A terceira que eu falei Que é o nado errático Que é o peixe em fuga Ou o peixe ferido Você arremessa a isca Ele vai acompanhar minhas mãos Agora Você vem dando toques secos A isca vem dançando Ela sobe, ela desce Imitam o peixe em fuga Esse foi o lampejinho Moro Detron Aliás, o lampejinho Tem a versão menor Que é a lampejinho E essa é a lampejinho Olá pessoal Mais uma dica para vocês Também Não deixar de ter Eu vou até fazer uma referência Essa isca aqui É a aniquinha Da rodo Detron Essa é a bela Mais longa Ela é uma super peixe Ela é uma super peixe E ela por ser pequena Vocês estão vendo que eu estou com uma carretilha aqui Linha de 15 milímetros Linha de 40 milímetros Uma avala de 17 milímetros Mas super rápida E eu vou conseguir fazer essa ameaça Está aventando O peito comum Para tentar melhorar o filtro da câmera Mas o que é interessante dessa isca Que ela pega desde o peixe Que a gente chama peixe pequeno A peixes grandes E o arremesso dela é fantástico Veja só Eu estou com uma avala de 5 pés Olha o arremesso dessa avala Está aventando pouco Já regulei aqui Mas lá Eu deixo uma distância Mais ou menos de 4 dedos E vou fazer o lançamento na água Vejam só Dá para acreditar nisso? A distância que ela vai Olha só Aí o trabalho eu posso fazer com um stick Na galhada Na galhada É mortal para roubar Você vai dando toques Vai ser meio difícil de ver Porque ela é pequena E cada toque ela desce lá embaixo E demora a subir um pouquinho Vou dar até toques menores Para não descer tanto Porque ela vai muito fundo mesmo Quando ela vai chegar mais perto aqui Eu vou tentar fazer o embaixo dela Como ela faz embaixo da água Você dando um toque assim Olha lá É mortal para roubar Mortal O outro modo é você só jogar e recolher Você só joga e recolhe Não sei se vocês vão conseguir visualizar Porque se eu puxar mesmo Ela vai lá no fundo Ela desce 1 metro e 60 Ela foi lá para o fundo Eu vou ter que deixar super Mas é uma isca que O que eu quero alertar para vocês É a eficiência de arremesso com ela Se eu estou com um equipamento até correto Eu acho que ela vai até mais longe Então antigamente A gente usava muito molinete Para usar essas iscas menores aqui Não tem necessidade E tinha Realmente Está se mostrando uma isca Superável Molo de 30 Riquinha Compre e tenha a sua caixa de isca Riquinha 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 Riquinha